Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está no canal Mimus, assim, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu vim com a proposta de mais uma proposta de reciclagem. Hoje eu vou fazer essas xicrinhas aqui, ó, tá? Um potinho de iogurte, tá? Aqueles danoninhos, tá? Tem de várias marcas, essa aqui é da marca que o meu filho bebe. É bem diferente daquela da marca famosa, né? Então, e vou fazer um bulezinho também, que vai ser um joguinho de café, tá? Para as meninas brincar. Então vamos lá, vou começar pelo bu. A primeira coisa que você vai precisar é de um pedaço da parte de cima da garrafa. Eu estou usando essa daqui, que ela é mais curvadinha, tá? Mas pode ser a outra que seja mais redonda, não tem problema. Eu vou tirar a parte de baixo e a parte de cima aqui do bocal. Cortei aqui em cima um pedaço de EVA redondado para colar aqui em cima e fazer um acabamento, tá? Aí você vem com a cola instantânea, tá? Eu prefiro a cola instantânea do que a cola quente para esses pequenos trabalhos, tá? Para que não fique grosseiro, né? Então, aí você cola aqui, você põe aqui em cima, passa a colinha aqui no fim e cola o seu EVA. Vai ficar dessa maneira. Você pega um pedaço de EVA, tá? Para colar a parte de baixo. Você vai fazer a mesma coisa do que no bocal. Passa a cola aqui embaixo, ó. Um pouquinho de cola, tá? Ó. Um pouquinho de cola. E cola assim direto no EVA, tá? Cola. Faz um pouquinho de pressão, como sempre, com a cola instantânea. E recorta o excesso, tá? Se for para brincar, você passa uma vez só no EVA, tá? Que não tem problema. Mas se você for colocar alguma guloseima, bala, alguma coisa de lembrancinha, então você faça mais uma camada de EVA aqui para ficar bem fixo, tá? Para suportar o peso. Ó, você corta aqui. Eu estou usando duas cores, que é o vermelho e o rosa. E para esse detalhe daqui, uma faixinha de EVA rosa, tá? Um rosa mais claro, mas não tão claro. Vou dar uma volta desse olho. Um rosa um pouco mais claro. Vou recortar uma faixa de mais ou menos um centímetro de altura por toda a volta da nossa garrafa. Tá aqui. E vou colocar aqui em volta para dar um acabamento, tá? Ó. Um pouquinho de cola. E cola aqui. E cola aqui, tá? Coloca aqui, ó. Faz uma pressãozinha. E vai colando em toda a volta, tá bom? Pessoal, se você estiver escutando o barulhinho do meu filhinho chorando, é que ele está fazendo inalação, tá? Então ignora essa parte do vídeo. Então, você vai colando em volta de tudo, até acabar tudo aqui, ó. Chegar até na última ponta aqui. Ó, vai fechando aqui. É ali uma pressãozinha. E vai ficar assim, tá? Agora eu vou fazer a tampinha daqui. Eu peguei um pedaço de papelão. Aqui é a caixinha de leite. Fiz três camadas, uma em cima da outra. Tá? Revesti um lado já de EVA vermelho. E vou revestir o outro lado com EVA ronça. Tá? Bem simples. Do tamanho do bocal aqui, tá? Coloca aqui em cima. Ó, faço uma pressãozinha. E recorto o excesso. Super fácil. Tá? Lembrando pra reaproveitar os retalhinhos de EVA, né? Não jogar fora. Ó, ficou assim. Agora eu vou pegar um pedacinho de EVA vermelho. E vou colocar uma faixinha em volta pro acabamento, tá? Ó, tudo cortadinho na hora. Pra vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. Tá? Assim. É uma faixinha simples, ó. Pra colar aqui em volta e dar um acabamento, tá? Não tem erro. Super fácil de fazer. Vai pouco material, né? Que significa economia pra gente, né? Ó. Você pode dar de lembrancinha, usar pra decorar, achar de cozinha, achar de panela. Você pode fazer pras suas filhas brincar, sobrinhas. Até mesmo pra levar pras escolinhas, pras crianças brincarem, tá? Bom, colei aqui, essa parte. Vou tirar o excesso daqui. Vou tirar o excesso daqui. E vai ficar assim. Aqui eu peguei meia bolinha de isopor e revesti no EVA, né? Esquentei o EVA e modelei. E vou colocar aqui em cima, tá bom? Passar a cola. E vou colocar aqui em cima dessa tampinha. Ó. Fazendo uma leve pressãozinho. Vou pegar aqui um pedacinho desse EVA aqui que sobrou. Vou cortar. E vou colocar... Um pinguinho aqui de cola na emenda. E vou colocar aqui, ó. Ó. E vou colar aqui em cima. Tá? Vou cortar, vou deixar só um pedacinho de nada. Vou passar a cola. E vou colar aqui, ó. E vou prender. Vai ficar assim, ó. Ó. Segurar um pouquinho. Já colou. Ó, essa é a tampinha. Tá bom? Ficou assim. Agora vamos para o bico. O bico é esse... Esse molde aqui que vai estar lá na minha página, tá? Mimos da C. Vou recortar um pedacinho de EVA. Uma faixinha. De mais ou menos uns meio centímetros. Tá? E vou colar aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Nessa parte aqui. Passar um pouquinho de cola. Esse molde desse bico aqui, pessoal. Ele não é meu. Não é criação minha. Ele é a criação desse molde, desse bico aqui. Eu peguei no Google. E o nome que tá escrito é da Fabiana Nogueira. E ela tem um vídeo também do bolinho parecido com esse, tá? E esse aqui é um bico bem facinho de fazer. Então... Crédito todos a EVA. Ó, agora eu vou fechar aqui, ó. Passei cola. Agora eu vou passar cola no resto aqui e vou fechar. Essa faixinha serve pra dar um acabamento, tá? Pra ficar um fechamento mais bonitinho. Ó. Vou fechar aqui. Ficou assim. Vou tirar esse excesso aqui. E agora é só colar na... No bolinho. Agora eu vou intercalar aqui, ó. Essa faixinha aqui, aqui na frente, ó. Pra ficar certinho. E eu vou colar aqui, ó. Tá? Vou acertar o biquinho. Ó. Vou botar o biquinho aqui. O biquinho embaixo. Tá? Vai ficar assim. Dessa maneira aqui. Vou passar cola aqui, ó. E eu vou colar aqui, ó. Ó. Vou dar uma seguradinha aqui. Ó. Dá uma pressionadinha, tá? Vou dar uma... Vou tirar mais um pedacinho aqui do bico. Tá? Eu acho que eu coloquei o bico com... Não. Não. Agora eu vou fazer a alça, tá? A alça eu vou fazer ela de rosa. Tá? Vou cortar aqui um pedacinho. Tá? Devei a rosa. Ou você pode usar um pedaço da garrafa também. Eu vou colar aqui. Tá? Eu vou acertar aqui, que eu colei do lado errópico. Tá? Ó. De acontecer com vocês, gente, não é perfeitamente normal, tá? Aconteceu comigo. Esse aqui... Tem que ficar assim. Tá? Desse jeito. Então, não. É ao contrário, tá, pessoal? O biquinho tem que ficar pra cima. Toda vez que eu vou fazer um bolinho desse, eu erro na hora de fazer eu colar o bico, tá, pessoal? Perfeitamente normal. Olha que eu tenho bastante tempo de experiência. Aí. Ah, agora tá certinho, ó. Tá? Agora eu vou colocar a alça. Ó. Vou passar... Vou catar aqui, ó. Vou dar uma enroladinha aqui, na faixinha pra dentro, só pra dar um charmezinho. Tá? Aí ficou assim. E eu vou colar pra dentro. Passar cola. E vou colar bem aqui. Bem onde tá essa faixinha aqui. E vou colar aqui o outro lado aqui embaixo. Ó. Vou passar cola aqui. E vou... Dobrar... Dobrar... Enrolar um pouquinho pra dentro. Na faixinha. Colar aqui, ó. Aí, isso. E vou colocar bem aqui na emenda aqui, aqui embaixo. Bem aqui embaixo, aqui nessa emenda aqui, pra esconder a emenda, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar aqui. E... Agora eu vou pegar um... Reviado de glitter. Vou cortar um coraçãozinho. Dobrar um reviado ao meio, assim. E recortar um coração. Com a mão livre, tá, gente? Sem molde. Ficou assim. E vou colocar bem aqui na frente, tá? Ó. Colocar bem aqui na frente do nosso bulezinho. E o bule ficou assim, pessoal, ó. Bem bonitinho, tá? Agora eu vou montar uma xicrinha pra vocês verem como que eu fiz. Tá bom? Eu peguei aqui um potinho daqueles de iogurte, tá? E vou retirar essa parte de cima aqui. Com a tesoura mesmo. Tá? Com a tesoura. Vai retirando. Vai retirando. Vai retirando. Com cuidado pra não quebrar. Tá? E aí vem aqui acertando as pontinhas, tá? Você esquenta o ferro. Liga o ferro, liga o ferro, esquenta o ferro, pega a boca do potinho e coloca um pouco assim pra dar uma seladinha, tá? Então, vamos lá. Agora, a alcinha é rosa, né? Então, eu vou cortar uma faixinha pra alcinha com mais ou menos meio centímetro de largura, de altura, tá? Tamanho da faixinha na porta e um pouquinho menor de meio centímetro pra fazer o detalhe de cima, tá? Ó, ó. Agora, eu vou colocar bem aqui em cima, pra poder fazer o detalhezinho da nossa xícara, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Não é difícil, tá? Ó. Passa cola em todinho aqui e vai grudando a sua faixinha. Só pra fazer um detalhezinho aqui em cima, tá? Ó. Bem bonitinho. Não esquece de deixar o seu like, o seu curtir aí, tá, pessoal? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Aperta o sininho pra receber todas as notificações, todas as novidades aqui do canal, tá? E não perder nada. Ó. Feito, né? Vamos reservar aqui e fazer a alcinha. Do mesmo jeito que eu fiz a alcinha do bolho, ó. Passa um pouquinho de cola. Dá uma enroladinha. Bem de leve, pouquinha coisa. Vem aqui na emenda. Ó. Passa cola por fora. Tá? Por fora. Ó. Vai ser assim, ó. Encaixa aqui. Um pezinho assim, desse jeito. Dobro aqui. Eu vou medir aqui. Marcar com a unha. Cortar e enrolar uma pontinha. Tá? Enrolar uma pontinha aqui pra dentro. Ó. E enrolar a pontinha pra dentro, tá, pessoal? Ó. Enrolar a pontinha pra dentro. Ó. E grudar. Aí vai ficar assim, né? Passa a cola aqui embaixo na direção. E dobra. E dobra. E cola ela aqui. Tá? Pega um pedacinho de verra de glitter. Faz um coraçãozinho pequeno. Tá? Porque afinal de contas é um joguinho, um conjunto. Então eles têm que ser todos iguais. Então, ó. Vai ficar assim. Passa a cola. E cola aqui, ó. Na frente. E pronto. Nossa xicrinha. Nosso joguinho de café. Tá prontinho. Lindos, ó. Fiz cinco. Xicrinhas. Ó. E o bule. Tá? Uma ótima ideia de reciclagem. E de brinquedo baratinho pra sua filha, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu curtir. Se inscrever no canal e apertar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Até o próximo vídeo, tá pessoal? Tchau! 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 Tchau.